Esse é o cidadão que foi pego se masturbando por familiares das duas crianças. A informação passada pela guarnição do BPE é de que dois irmãos, um menino e uma menina, estavam brincando em frente à sua residência. Quando os familiares, os adultos, perceberam que esse cidadão estava no interior da sua residência, se masturbando, bem parecido com a situação que nós registramos recentemente, onde uma mulher também denunciou um vizinho por esse tipo de ato libidinoso. Então, houve inicialmente aquela grande confusão, as pessoas correram para tentar pegá-lo ainda no ato em flagrante, mas ele se escondeu no interior da sua residência. Foi quando eles acionaram a polícia militar, que de imediato enviou para o local uma guarnição do batalhão de eventos, o BPE, que conseguiu realizar a prisão dele e o conduziu aqui para a central de flagrante.